Salzinho, vamos suplementos! Não vem, você tá comendo de peso em peso, não se mexa! Blog! Divulgada, aumenta o som e abre o programa de chama Can chum, can chum, can chum, can chum Gatinha bonitinha, corre o come Que pro favor, almejo só Atatatatá É muito fácil, gatinha bonitinha E por favor, almejo só Rosério Cadê o goleguinho da Cicomenda, hein? Você, você tá com o meu risco, eu te deixo pra cá Dá, quer que a chassa? E ela libera Goleguinho da Cicomenda, ó Cadê o goleguinho? Miranda Devolva, aumenta o churro, eu quero ganhar Gagadou pra só a gatinha bonitinha Cadê o goleguinho? Aí Mais uma E é só É muito fácil Gatinha bonitinha Vai, tô E leva de um Dá uma Dá um golinho Se guarda a chassa Vem pra ela Vem pra ela Não, não José Valdo Eu vou comprar uma copada Vem pra ela 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 Legenda por Sônia Ruberti